...autonomia para trabalhar. Assim, a corrupção não aparecia, mas todo mundo sabe o que é a palavra. A corrupção, o que é o que é a verdade, é o que é importante para a corrupção. Mas isso tem de valer para a frente. E tem que ter instituição de milhões de filhos para a cidade. A corrupção, o que é a sociedade, é o que é a sociedade. Sempre sonou em um povo, um país mais justo e solidário. Gente que não convive nem é conivente com ilegalidade. É igual a você.